Então, a minha ideia surgiu em 2007, fazer uma comida cheia de sabor, qualidade e um bom preço, né? Então a ideia era poder entregar isso ao nosso cliente. Hoje eu vou apresentar o filé do Zé, um prato que tem muita identidade da casa, é uma montagem aparentemente muito simples, mas ela tem ali uma explosão de sabor, então é um prato que transmite muito a nossa identidade. Além dele, a gente está trazendo de volta também para o cardápio a picanha com marim, né? Que é uma picanha grelhada, de excelentes qualidades, com legumes, que a gente grelha na chapa com azeite e um pouquinho de molho shoyu. Ele acompanha arroz com brócolis e saladinha com marim, que é uma alface americana com tomate. Para aquelas pessoas que querem um prato que não seja de carne bovina, a gente tem o prime rim do suíno com farofa de ovos e arroz com brócolis. Então, escolhemos os pratos da Shipper por dois motivos. Primeiro, pela qualidade, né? Isso faz com que a gente tenha menos reposição. E segundo, pela apresentação, né? Pela beleza dele. Então, acho que são dois pontos importantes numa louça, já que você vai servir um alimento feito com tanto carinho, com tanto amor, né? E quero deixar o convite a todos vocês para vir conhecer o comarim. Aqueles que não conhecem, venha tomar um drink, um shopping e comer um dos nossos melhores pratos aí, que é o filé do Zé ou a picanha com marim.